O Palmeiras e o técnico Abel Ferreira precisam vir a público para esclarecer de uma vez por todas essa situação da assinatura ou seu da assinatura de um pré-contrato entre o técnico Abel Ferreira e o Al Saad do Catar. A situação ainda tem muita penumbra e o que se sabe oficialmente é que a FIFA intimou o Palmeiras a pagar a multa contratual caso Abel não efetivamente assuma o seu compromisso concordado no final do ano passado. Se o Palmeiras tiver que pagar é um prejuízo para o clube e a torcida precisa saber, a sociedade precisa saber. Falta mais transparência. O Abel não fala em integridade, transparência, esses papos? Então vamos lá, brother. Estamos esperando as suas explicações.